A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso das Escrituras. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11, que está escrito assim, Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Que verso maravilhoso nós encontramos, Paulo dizendo a Timóteo que ele devia fugir da avareza, que era o amor ao dinheiro, no verso 10, e aqui no verso 11 ele diz o que Timóteo devia seguir. Nós estamos na última semana do ano, e um ano novo vai se iniciar em alguns dias, e eu queria deixar para você e para mim também, coisas que devemos seguir, coisas que os cristãos devem seguir. Na verdade, vou mencionar 12 coisas que devemos seguir. Só nesse verso encontramos 6, olha só. Mas tu, ó homem de Deus, serve para o homem de Deus, para a mulher de Deus, foge da avareza, segue a justiça. Que em 2022 nós possamos seguir a justiça, a justiça de Deus. Segunda coisa, a piedade, piedade quer dizer uma vida pia, uma vida casta, uma vida que agrada a Deus. Terceiro, a fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quarta virtude que devemos seguir, o amor. O amor é importante. Devemos nos amar verdadeiramente e amar a Deus acima de todas as coisas, porque o amor é de Deus. A quinta coisa que encontramos aqui é a paciência. Ah, quantos perdem a paciência facilmente? E aí, perdendo a paciência facilmente, vem a ira, vem a discórdia. Vem tantas e outras coisas por falta de paciência, que nós aprendamos a paciência. E junto com a paciência, a mansidão. Quando a pessoa não tem paciência, ela fica irada, está pronta para uma boa briga. Mas quando ela tem paciência, vem a mansidão. A Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, só nesse verso, seis virtudes que nós devemos seguir. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Mas a Bíblia também fala de outras coisas que nós devemos seguir. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14, diz assim, Seguir a paz, que o ano 2022 seja cheio de paz. Mas ele só é cheio de paz quando a gente segue a paz. Segue o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Então, para ter um ano cheio de paz, devemos ter sim Cristo. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação também é importante, não é? Cristo vem buscar um povo salvo, um povo santo. Olha só, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, devemos seguir a santificação. Devemos pedir que o Senhor nos santifique. E como é que nós somos santificados? De acordo com João 17, 17, diz, Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, devemos buscar a santidade que vem das Escrituras, vivendo e praticando as Escrituras. Paulo também diz, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 15, está escrito outra coisa que nós devemos seguir. Vê de que ninguém dê ao trem mal por mal, mas seguir sempre o bem. Segue o bem, segue as coisas boas. Segue em 2022, a palavra de Deus, segue a Cristo. São, seguiu o bem, tanto uns para com os outros, para com todos. Seguiu o bem de um para com o outro e com todos. Romanos, capítulo 12, verso de número 13, também diz que nós devemos seguir a hospitalidade. Diz, comunicae com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. A Bíblia diz que alguns hospedaram anjos, não é? Ló, por exemplo, hospedou anjos. Segui a hospitalidade. Provérbios, capítulo 21, verso de número 21, No livro de Provérbios, diz que nós devemos seguir também a bondade. Além da justiça, a bondade. Provérbios 21, 21. Está escrito assim, O que segue a justiça e a bondade achará a vida. A justiça e a honra. Segui a justiça e a bondade achará a vida. Amém? E, finalmente, eu queria deixar Marcos, capítulo 2, verso de número 14. Marcos 2, 14, diz assim, Passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândia. E disse-lhe, me segue. E levantando-se, seguiu. Siga Jesus também. Doze coisas que o cristão deve seguir. Primeiro, a justiça. Segundo, a piedade. Terceiro, a fé. Quarto, o amor. Quinto, a paciência. Sexto, a mansidão. Sétimo, a paz. Oitava, a santificação. Nono, bem. Décimo, a hospitalidade. Décimo, primeira, a bondade. Décimo, segundo. Siga Jesus. Quem segue a Jesus tem tudo. Amém? Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva-me.